E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra falar sobre tipos de ads ou publicidades dentro da B2W, como é que você usa, e trazer pra você algumas ideias e vantagens que você pode tirar disso, pra que você tenha um resultado diferente dentro de um dos canais que mais vende, nos marketplaces que mais crescem aí dentro do Brasil. Então fica comigo nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada e antes da gente continuar, eu sempre lembro você que não tá inscrito, que o botão do YouTube ainda fica vermelhinho. Pô, ativa aí a inscrição, ativa o sininho pra você ser avisado tanto dos nossos eventos ao vivo que vão rolar aí sempre, né? Então rolando sempre dentro do nosso canal do YouTube, quanto os nossos novos vídeos. E além disso, se você estiver no Instagram, lembra de seguir o nosso canal pra ficar por dentro das nossas lives, ficar por dentro de tudo que a gente tem feito no nosso dia a dia. E agora, 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 a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de publicidade, ads, de ads, né, a serem feitos dentro do canal da B2W. Eu não sei se você sabe, mas eles possuem aí, cara, mais de cinco formas de fazer publicidade dentro do canal da B2W. E quando eu digo dentro da B2W, eu tô dizendo dentro do site da Americanas, Shoptime Submarino, ok? Então isso se torna muito poderoso quando você começa a entender um pouquinho as formas de utilizar, tá? Confesso pra você que a gente não tem ainda e não conseguiu explorar 100% da cadeia e nem tem essa pretensão, porque tem ads que realmente hoje não são pro nosso bolso, mas é importante você saber que existe, porque às vezes não é pro teu bolso, mas é pro bolso do dono da marca que você vende e que poderia ser interessante ele fomentar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui. O conhecimento em ads surgiu de uma live do Alta Performance que a gente fez, na época o Rafa Rosenthal ainda tava na B2W, e a gente fez uma live com eles muito legal, ele até participou de um conteúdo da Black Friday que a gente fez no webinário da própria Uni B2W, né, da Universidade da B2W, que ainda tá disponível, vou deixar o link aqui pra vocês também, onde ele participou e trouxe insights pra Black Friday. Mas, 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 tem um porém antes da gente começar a falar dos ads. Se você não tá na B2W ainda, ainda dá tempo de você participar, de você fazer a sua Black Friday na B2W. Vou deixar aqui embaixo pra você o link de cadastro e vou deixar aqui embaixo pra você 4 meses grátis com o Bling. Você consegue plugar o Bling em qualquer outro canal que você tá vendendo hoje, puxar pra dentro os anúncios, certo? Então puxa, importa os anúncios, faz alterações mínimas, que são os campos obrigatórios do Marketplace, e aproveita essa oferta subindo com velocidade pros canais de venda. E a B2W, eles se conversam muito bem, vou deixar aqui pra você, tá certo? Mas falando agora dos tipos de ads, né, o tipo de ads que todo mundo conhece, quem vende dentro da B2W, tá, aqui eu não tô falando de promoções, a gente vai ter um vídeo onde eu vou falar só das promoções. Se você vende na B2W, você sabe que dentro ali, né, do venda, você tem uma abinha promoções, e ali é um menu de ações de marketing, tá, e aí a gente vai falar disso num outro dia, onde eu vou trazer os benefícios e as principais ações. Hoje a gente tá falando de ads, que é você efetivamente pegar o seu dinheiro, né, o seu din-din aqui, aqui, né, pegar o seu din-din aqui, e você fazer vender mais, só que você tá tendo um custo, que é trazer aquela venda, tá? Então o ads mais conhecido dentro da B2W é a forma nativa de ads. A forma nativa de ads, ela consiste em você patrocinar um anúncio, e ele ser exibido nos resultados de busca ali. Essa forma nativa, ela é interessante, tá, ela te dá preferência na Buy Box, então se você tá com ads ativos, sua nota é acima de 3.2, é, você tem ali realmente um conjunto de boa oferta, você ganha a Buy Box do que você tá fazendo, senão o seu ads nem ativa, tá, notas abaixo de 3.2, o Seller Index muito baixo, você não vai nem aparecer, eles nem vão rodar o seu ads, tá, porque acima de tudo, além de exibir e ganhar o seu dinheiro, o que eles querem é continuar ofertando uma boa oferta pro comprador do outro lado, né, então isso aí não vai aparecer. Então eu tô partindo do ponto de que você já vai aparecer, que você vai estar lá. O nativo, ele é o B2W Ads, como o pessoal conhece, você ativa por item, você coloca um custo de CPC, nesse custo de CPC, o que eu recomendo, e até mesmo é recomendado por eles, que você comece com CPC baixo, aí você, o que é o CPC, né, é um custo por clique, então você paga por clique, você vai começar com um custo por clique baixo, e aí você vai entendendo, se ele não tá exibindo, é porque o seu clique tá muito baixo, aí você vai subindo esse clique de centavos e centavos, e quando eu digo muito baixo, começa aí com seis centavos, tá certo? E aí você vai subindo de um centavo em um centavo, ele vai começar a imprimir, e aí você vai começar a comparar outras informações, como por exemplo, ah, quantos cliques, quantas impressões eu tive, quantos cliques eu tive, quantas conversões eu tive, isso foi bom, isso foi ruim, esse produto performou, ele não performou, e esse é o modo tradicional de fazer ads dentro da B2W, tá? Existe uma outra ação, que no meu ver é uma das mais legais, que você consegue usar pra fazer lançamentos, você consegue usar pra realmente ter um resultado diferente, é utilizar o e-mail marketing, então hoje a B2W tem sim a comercialização de e-mail marketing, você pode ir na ofertas da semana, que é uma, você vai num e-mail pra base inteira de forma aberta, ou você pode ser, tipo, solicitar pra eles, certo? Uma segmentação de base. Então se você vende aí, vamos usar um exemplo, tá certo? Eu vendo item de decoração, ou eu vendo, é que eu não vou ter nada que é interessante aqui pra gente poder segmentar, mas, beleza, eu vendo, eu vendo um produto que ele pode ser segmentado, né? Então aqui, decoração até teria, né? Você consegue pedir pra B2W, olha, eu quero pessoas que compraram itens de decoração nos últimos seis meses no canal tal, aí lembrando que na B2W nós temos três canais, Americano, Shoptime e Submarino, cada um desses canais tem um comportamento diferente, então dependendo do valor do ticket médio do seu produto, é interessante você segmentar a base pra cada um desses públicos, tá certo? Você consegue puxar. Ali, meu produto tá com o Prime ativo, né? Que tá lá dando frete grátis por conta da B2W pra quem é cliente Prime. Você consegue segmentar, por exemplo, pra clientes que são do Prime, você consegue segmentar pra clientes que são, que usam o cashback do AMI, você consegue segmentar, e segmentando cada vez mais esse e-mail pra que ele seja mais assertivo, e aí seria um e-mail exclusivo da sua peça. Esse produto do e-mail, ele passa por validação, né? E não é contratado como é o nativo, que foi o primeiro que a gente falou, onde você já ativa e sai usando. Não, tá? O e-mail, ele tem que ser validado por eles. Então você vai entrar em contato pelo próprio botão de contato lá dentro do site do B2W Ads, você tem uma forma de contato e você vai colocar a sua ideia, você vai trazer uma ideia pra eles, eles também conseguem estudar e te dar o melhor cenário pra poder fazer esse tipo de ação. Eles têm o Google Cooperado, eles têm o Remarketing, então o Google Cooperado você opera, você vai estar operando com o nome de uma conta, né? Como o Submarino, por exemplo, o seu produto no Google, e isso é uma mídia indicada pra trazer tráfego de fora e mostrar que o seu produto está ativo lá dentro, então ele busca, ele exibe o seu produto no Google, trazendo pra dentro da força do canal. Ah, lei, não faz tanto sentido eu fazer porque eu tenho minha loja, etc. Eu acredito que tem que estudar a estratégia, como eu acabei de falar, um produto que está com frete grátis, que tem um cashback por conta deles, um produto que usa a marca, uma marca poderosa, talvez sim faça sentido você ter essa exibição, tá? E é uma análise de estratégia, certo? Ali, você faria isso numa marca de cosméticos que não é sua, aonde você tem outros caras também vendendo? Acredito que não. Mas você faria isso num lançamento de produto interessante, onde você é o dono desse produto, ou você está lançando esse produto? Ou, cara, acredito que sim, tá? Então isso é interessante pra você mostrar que esse tipo de produto também tem dentro da B2W, e é legal porque abre a possibilidade de você trabalhar, certo? Outros mix de produtos que às vezes não estão no raio de informação que eles querem trabalhar com marketing, você assume isso usando o nome deles. Então isso é bem legal. O remarketing, ele é realmente mostrar pra quem visitou, então você consegue também solicitar um remarketing exclusivo dos seus produtos, então você faz o remarketing pra quem já visitou, isso se faz interessante, porque você fez lá uma ação, essa ação ela é complementar com o remarketing pra quem visitou e não comprou. Você evita que você fomente algo e ele vá pra outro canal e acabe comprando em outro canal, então também é interessante. Hoje eles têm ações de push no aplicativo, então aquele pushzinho que aparece no aplicativo também é comercializável, ele é muito sensível, o push, porque eles não aceitam qualquer tipo de oferta e não vão exibir pra qualquer pessoa, porque ela é uma mídia de impacto muito alto, então ela é uma mídia que salta no celular da pessoa, então eles têm que ter muito cuidado com a quantidade de vezes que eles vão fazer isso ou a forma que eles vão fazer isso ou em realmente trazer uma boa oferta, mas é mais um tipo de ação que é possível de fazer. Existem os banners e os destaques dentro do site, então também são ações que são possíveis de trazer, então você aparece em determinadas áreas do site, você aparece em determinadas áreas do aplicativo, isso é extremamente interessante, também tem que ser estudado e você entender qual que é o seu real objetivo com a ação. Existe um outro tipo de ads que também é bem interessante, que é o ads que está começando isso, mas eles trazem produtos com compra e junto, então você começa a poder escolher participar dentro de algum produto com um produto teu que faz sentido pra aquele produto, isso te traz a possibilidade de surfar a onda de itens de alto giro lá dentro, itens que tem alto impacto, que vendem muito e você tem um produto que ele é, ele pode ser vendido junto, você aparece ali como sugestão pra aquela venda, então isso é muito legal, por exemplo, você tem itens de decoração que casam com o escritório, que casam com mesa de jantar, casam com sala de jantar, você pode se associar a um sofá, você pode se associar a uma mesa de jantar, trazendo item decorativo pra aquele estilo, pode, você trabalha com acessórios o celular, você pode se associar ao celular? Sim, mais uma vez, essa mídia também é uma mídia muito sensível e tá começando lá dentro, mas onde eles fazem realmente a validação, se faz sentido trazer aquela oferta pra que ela possa ser exibida, tá? E quando você começa a olhar a esteira inteira de ações, não necessariamente você precisa ter o dinheiro pra fazer uma ação lá dentro, a Nestlé fez uma ação junto com a B2W na Páscoa, foi muito interessante, a Nestlé queria fomentar, eu não sei os detalhes, a fundo, mas eu fiquei sabendo da ação que é o que a gente comentou na nossa live do Alto Performance no dia, então ele fez uma ação aonde a intenção da Nestlé, a Nestlé não vende direto, mas a Nestlé queria fomentar a compra dos ovos de Páscoa, na época da Páscoa, dentro dos sites, dentro dos canais da B2W, então eles fizeram, eles bancaram a ação, mas quem levou o resultado foram os vendedores que vendiam o produto Nestlé, porque eles fomentaram o mercado lá dentro, e aí eu acredito que deve ter toda a esteira de produtos, se você analisar, se você trouxer, agora vamos usar um exemplo, você vai fazer um lançamento de linha, você quer fazer uma ação, e você consegue fazer uma ação onde você começa com um e-mail marketing, você ativa um remarketing, ao mesmo tempo você passa a ter um nativo, porque pessoas que visitaram podem buscar de novo esse produto, e aí você vai ter um nativo patrocinado, subindo de novo com esse produto, você começa a ter realmente punch para fazer ações muito interessantes, é uma coisa que vários fabricantes, tipo, e pessoas que lançam produtos, ficavam falando para mim, pô, Ale, o problema é que a gente não consegue ter um rápido lançamento, e a gente já ouviu muito isso em evento também, a gente não consegue lançar um produto rapidamente, quando a gente fala de marketplace, porque ele precisa posicionar, ele precisa fazer, dessa forma, hoje a B2W é a que mais entrega tipos de ads a serem feitos, tá certo? Então se você tem uma ideia, se você tem algo que você quer fazer diferente, você realmente quer apostar nisso, então abre um chamado lá com eles, manda no contato, na verdade, dentro do B2W Ads, vai lá e manda um contato, para você acionar o ads, para você ativar e começar a olhar essa questão do nativo, não paga nada, você vai escolher se você quer fazer uma conta ou fazer o login com a tua conta da B2W que já existe, simplesinho, simplesinho, também vou deixar o link aqui embaixo para você, para que você escolha, conheçam, usem com sabedoria, pensem aí, todo ads, faz sentido quando você tem um objetivo, quando você tem uma estratégia, fazer ads, fazer publicidade por fazer publicidade, isso não é estratégia, isso é realmente queimar dinheiro, então use com sabedoria, use com estratégia e vamos para cima.